Olá amigos da TV Interior, estamos aqui em São Sebastião do Alto, hoje aí com super feijoada e pagodão pra você aí, pra você que gosta de feijoada e pagode, temos vários grupos de pagode aqui em São Sebastião do Alto, temos pagode com combina samba, temos também o grupo Pagode Mais Simplicidade, o grupo Novidade e também Carla Soul, terá muito pagode pra você, já já você vai curtir tudo que vai acontecer lá dentro, muito pagode e feijoada, coisa melhor não tem né? Pagode e feijoada, terceiro ano da feijoada aí do combina samba, vem comigo! Agora nessa cidade sou eu, o tempo nessa cidade é meu Agora nessa cidade sou eu, o tempo nessa cidade é meu Música 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 Na terceira feijoada do combina samba aí Estamos aqui com a Dona Irene Dona Irene, como está sendo participada dessa feijoada aqui? Ela está sendo muito bom, muito bonito Meu filho é participado do grupo Minhas filhas também aqui Fala pra gente, quantos anos você tem? 79 79 anos? 79 E gosta de curtir um pagodinho? Gosto Estou meio adoentada agora, mas assim eu gosto de participar E seu filho participa também no combina samba, né? Participa Então a senhora já está integrado no pagode já? Mais ou menos eu gosto E uma feijoadinha? Também Feijoadinha, eu almocei feijoada hoje Parabéns Dona Irene 79 anos, curtindo também a terceira feijoada Chegou? Chegou? Canta 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 Porra, espera que eu tô chegando aí, hoje é dia do bicho de ar Eu quero aquela pique, 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 tá? Naquele jeito sem olhar, até a boca nem até vir E porra, hoje em dia se deu, não paga trabalho pra pagar Só vai dar um livro de você, eu não consigo cantar Pode ficar lá na época do fim, já não vai fingir caprichar É que só tem certeza assim, eu quero sentar me a beija solidão, tira a Aposte tenta o botão Acho que eu não geschico, eu vou deixar accidents e醒ão Bem, bem,げia cara à diversão, vem Gostaria, dois Climba ½ Poderia, dois clima, um fígado Conditionar, do Timão e do que assassina Só que eu só me encontro, eu te matou Vamos lá! Vamos lá! Pode me esperar o que chegou daí Hoje é dia difícil chegar Que ela acaba de rir Daquele sentido de verdade Eu me lembro da calma E quando hoje é dia sem ver Eu me lembro da calma Sábado, eu e você Me sigo lá Eu me lembro da calma Eu me lembro da calma Hoje é dia difícil achar É que só eu se me deixasse Com a boca sentando a beijar Chegou pra te dar um lugar Com aquele rio pra gerar Deu pra cheirar assim com a ilusão Com licença não me batizar Hoje é dia Eu me lembro da calma É só aí, vamos procurar mais alguém aqui nesse evento Vamos falar, fala o seu nome pra gente aí É Rainer, tamo junto Pagodinho, filé Melhor que tem é esse aí Combinação Fala o seu nome pra gente aí Tá gostando? Ótimo, pagode de primeira Pagode E feijoada e uma cervejinha também né Isso aí, deve ser redonda É o suco de cevada né É o suco de cevada Isso aí Maravilha, vamos falar com mais alguém aqui Vamos lá, vamos lá Ela aqui É a Carla Sou Oi Você é a Carla Sou né Fala um pouquinho você Que vai se apresentar daqui a pouquinho né Carla Oi gente Carla Sou aqui pra vocês Participando da primeira vez Da roda de samba né Do combina samba É um prazer enorme estar aqui Um abraço pra toda a TV Vamos curtir Vamos curtir Chegando Daqui a pouquinho Carla Sou pra você também Vai estar se apresentando também Carla Sou Com muito pagode também né Carla Sim, com certeza Pagode, samba Vamos cantar Vamos animar geral Curtindo aqui a Carla Sou Daqui a pouquinho está lá no palco também Arrebentando também Parabéns Carla É isso aí Tem a mais rapaziada aqui ó Rapaziada tá correndo Mas não tem jeito Tem rapaziada dez aqui ó Como tá a terceira feijoada do combinação Fala pra gente como que tá sendo aí Pô tá muito bom Show de bola Servilha gelada Muita mulher bonita E clima agradável Isso que importa Fala pra gente aí Paulinho Paulinho, Paulinho Oi O que tá sendo esse pagode aí Pô tá tranquilo Bom, muito bom Familiar É tipo assim Eu tô esperando o show do momento Carla Sou Canta pra caramba Vai Mas tem tudo pra ser Maravilhoso o pagode Fechar a noite Tranquilo Beleza Rapaziada curtindo aqui É a terceira feijoada do grupo combina samba Vamos um pouquinho aqui Tem rapaziada dez Mas tem aqui o Agel O grande Agel Tranquilidade Beleza Agel fala pra gente aí Essa terceira feijoada do combina samba Com certeza meu O combina samba Sempre proporcionando Todos os fins de ano essa feijoada A feijoada A feijoada onde reúne só rapaziada da antiga Da nova Todo mundo que tá presente Curte esse samba Tem aqui Carla Sou Tem o Tito Do antigo atitude do samba Tem rapaziada do simplicidade Tem eu Tem você que era do código do pagode Da rapaziada da antiga Então isso aqui é muito importante Entendeu Eu quero agradecer a vocês também Da tv.com Que com certeza Opa Mudou Mudou agora Com certeza Que sempre cobriram Com o maior carinho Com o maior respeito Independente da cidade Independente de qualquer lugar Vocês estão sempre presentes Levando pra quem não pode Às vezes De repente não conseguem ver E estando presente E vendo essa melhor qualidade Que é de vocês Parabéns mesmo Pra isso aí Beleza Quem tá falando aqui é o humilde Agel Um abraço a todos vocês Obrigado Agel Valeu É a TV interior Aqui na terceira feijoada Do combina samba Já já muito mais pra você Estamos aqui com dona Madalena Que preparou Essa feijoada maravilhosa Como foi preparar essa feijoada maravilhosa Pra esse evento Esse grande evento aqui Do dona Madalena Tem três anos que eu participo Tem o maior prazer De fazer a feijoada do combina samba O maior orgulho A sala preparou essa feijoada Quanto tempo que demora Pra preparar uma feijoada Gostosa dessa Eu comecei a preparar Foi oito horas da noite Terminei três horas da manhã É mesmo dona Madalena? Três horas da manhã Mostra um pouquinho pra gente aqui Se tem um guaco Sobrou alguma coisa da Madalena Mostra pra gente aqui Mostra pra gente aqui Mostra pra gente aqui Olha aí que feijão maravilhoso ó Olha só que coisa maravilhosa Ana Madalena Final termina tudo né? Não sobra nada? Não Com certeza não Quem come Procura comer mais Diz que é muito gostosa Só que eu não gosto de ver feijoada Gosto de ver feijoada Que as pessoas fazem pra mim comer Não gosto muito Maravilha Ana Madalena O pessoal agradece Sua feijoada maravilhosa Gostosa Mas ano que vem Se Deus quiser vai ter mais né? Se Deus quiser Se Deus me dê vida e saúde Eu espero que eu esteja aqui Pra continuar com a ser tudo de novo Com certeza vai ter Com certeza Ele vai ter certeza Que eu vou estar aqui ano que vem Se Deus quiser Tá aí dona Madalena Que preparou essa feijoada gostosa Vou falar um pouquinho aqui Olha só Tem mais aqui também Olha aqui o Dinho Como que tá aqui o Dinho Tá falando assim Você vê o pessoal aqui Dinho Dinho Tá preparando aqui a cerveja Olha só como que tá a correria com o Dinho aqui Muita correria Muita cerveja Dinho Fala pra gente aí Como que tá sendo esse evento aí Dinho Como que tá sendo esse evento aí Cara Maravilhoso né Terceira feijoada do Cumbina Samba E essa galera maravilhosa que tá aí Isso aí Tem nem o que falar né Só agradecer ao pessoal de fora Macu Cantagalo Cordeiro Santa Maria Madalena Mato Caê Andaraí Fechamento geral com a rapaziada aí ó Mais um ano de sucesso Terceira feijoada com o Dinho da Samba É isso aí meu irmão Muita correria Oi Muita correria Olha rapaz Bastante Mas o sucesso tá aí né Feijoada Rapaziada presente Pessoal da Rio Cable também presente Pessoal em geral Muita correria Mas tá aí Resultado tá aí Parabéns pra todos É isso aí Beleza Dinho Parabéns É isso aí É o Dinho aí Que tá no seu grande evento Terceira feijoada aqui Do Cumbina Samba É TV Interior Na terceira feijoada da Cumbina Samba Aqui em São Sebastião do Alto TV Interior A sua segunda casa É aqui